A riqueza da partilha A cultura do acúmulo, do domínio da riqueza, fortalece uns poucos e enfraquece muitos na busca do equilíbrio financeiro e econômico humano. A natureza do trabalho empobrece as relações humanas quando gira em torno do acumular para si mesmo, sem perspectivas de mergulhar na essência da sensibilidade humana, olhar ao redor dos que são esquecidos e desligados da participação dos bens, mesmo quando trabalham, servem, lidam para o acúmulo reservado para poucos. O capitalismo selvagem que acumula, empilha reservas imensuráveis nas contas bancárias, não consegue vislumbrar a atitude de pertença à sociedade humanizada solidária. A solidariedade para o avarento é uma ofensa. A ausência de sabedoria leva o ser humano à loucura do acúmulo e peca gravemente na sua capacidade de viver inteligentemente neste mundo, fortalecendo a vida com os dons alimentados pela sensibilidade, capacidade de conviver com alegria, liberdade e fraternidade. Essas atitudes enriquecem o ser humano, tornando-os mais plenos, mais realizados, mais felizes. Assim, implorei e a inteligência me foi dada. Supliquei e o espírito da sabedoria veio a mim. Eu a preferi aos cetros e tronos e avaliei a riqueza como um nada ao lado da sabedoria. Lá em sabedoria, capítulo 7, versículo 7 a 11. A verdadeira liberdade preenche todos os quesitos humanos, não deixa faltar nada. Tem moradia, alimentação, satisfação, cultura, prazer, segurança, amabilidade. Saber usar palavras sábias, atitudes sóbrias, fortalece a pessoa em todas as suas relações. E se torna distribuidor dos bens adquiridos pela graça da divina inspiração e se torna luz que brilha diante das pessoas e tem gosto de viver. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo. Está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Estúpido ser humano que nega sua qualificação humanitária, pensando somente em si mesmo e no acúmulo de suas próprias riquezas. A atitude do jovem rico ilustra claramente os dois polos existenciais dos comportamentos humanos. Não basta ter o conhecimento de tudo e de muito se lhe faltar a devida relação e o reconhecimento nobre sobre a dignidade humana. Nesse caso, o pecado arrebenta a alma, a sede da felicidade ou da tristeza da pessoa. Nesse episódio do Evangelho do jovem rico, Marcos, capítulo 10, versículo 17 e 30, Jesus olha para o jovem com amor, não o abandona, convida, oferece algo a mais, é mais radical, vai, vende o que tens e reparte aos pobres. A capacidade de partilhar, distribuir, enriquece, fortalece, acolhe, inclui. É um milagre que todos queremos e sonhamos, mas é preciso dar um passo, saber se desligar, sair de si capaz de perceber que somos criaturas de mesmos sentimentos e afetos, de carinho e de amor. A capacidade de olhar com os olhos do amor ao próximo é o caminho para a verdadeira riqueza que nunca se esgota e a cultura do acumular ansiedade de enriquecer-se é convertido pela partilha solidária que desperta liberdade, inclusão, amizade social. Começamos a experimentar a verdadeira riqueza que garante a vida eterna, felicidade sem fim. Que o nosso modo de viver, trabalhar, relacionar-se gere uma riqueza insubstituível e que ninguém consegue solapar, roubar, porque está guardado pela segurança divina que nos chama para a felicidade eterna. É a verdadeira atitude que adquiremos pela graça da fé. Uma fé inquebrantável, segura, que produz frutos de uma riqueza que nada e ninguém consegue anular. Nos tornamos as pessoas mais felizes neste mundo porque já vivemos os sinais da felicidade eterna, aquela felicidade que somos introduzidos definitivamente quando apagamos nossos olhos neste mundo e brilhamos para a luz eterna, felicidade para todos sempre. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.